Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que os agricultores familiares vão poder vender mais alimentos para o governo e também passam a comercializar sementes. Inscrições para concorrer a bolsas de estudos em universidades particulares começam na segunda-feira. E até segunda-feira, todo cidadão pode dar sugestões de como alterar o rótulo de alimentos que contém ingredientes que podem provocar alergia. Estas e outras notícias daqui a pouco às sete da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!